Olá, meu nome é Lucas Silva, sou do Brasil, interior de São Paulo. Estou aqui em Bogotá há três semanas, com o curso da Nova Lêngua. Para mim me ajudou muito, porque cheguei aqui sem muito vocabulário e com a didática e com o método de ensino, deu para melhorar muito e hoje eu posso caminhar tranquilo e conversar com as pessoas de uma maneira mais tranquila. Olá, meu nome é Hermano, sou de Belo Horizonte, Brasil. Fiz o curso aqui na Nova Lêngua por três semanas, gostei muito. A didática deles é muito boa, as aulas têm uma dinâmica muito boa de conversação o tempo todo. Isso é muito bom para reforçar o vocabulário, não criar o vocabulário. Gostei muito pelo fato de conhecer gente de toda parte do mundo. Isso permitiu que a gente trocasse experiências com todo mundo, gostei muito. Foi muito legal. A metodologia me ajudou bastante a ter mais confiança em poder fazer as atividades e participar mais das classes. Então, não só a classe em si durante o período da manhã, como as atividades da tarde. Então, a gente pôde conhecer Bogotá, os sítios turísticos, Candelária... Candelária não, Candelária não é Candelária. É Candelária, sim. Candelária em português também? Candelária. O centro histórico, os museus. Então, poder conversar com as pessoas e entender do ponto de vista delas o que representa a Bogotá para elas, para as pessoas. Então, para a gente que é de fora e aprende uma nova língua, ouvir das pessoas o ponto de vista delas foi muito importante. E a nova língua proporcionou isso para a gente. E a nova língua proporcionou isso para a gente.